Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Vamos encerrar a exposição com a graça de Deus do capítulo 10, que é um capítulo que nos prepara para um capítulo que vem logo a seguir o capítulo 11, que é o incentivo, o incentivo à perseverança, que diz respeito à fé. Mantenha sua Bíblia aberta, já já nós vamos ler o texto. Nessa missão honrosa, nobre, mas também árdua de ser pai, eu tenho aprendido duas coisas com a criação de filhos. Existem outras, mas duas para repartir com você nessa noite. A primeira coisa que eu tenho aprendido na criação de filhos, que já se vão mais de 30 anos nessa missão, é que é importante agir com firmeza diante do perigo. Diante dos perigos que aparecem e que são uma espécie de conspiração contra os seus filhos, você precisa agir com firmeza e mostrar para o seu filho a sua firmeza. Você não pode titubear, você não pode fraquejar. Então eu aprendi isso. Mas a segunda coisa tão importante quanto a firmeza, é a importância de agir como um encorajador diante do obstáculo que o seu filho enfrenta. Você precisa mostrar para o seu filho firmeza diante do perigo, ele precisa se sentir seguro, ele precisa entender que aquela situação é ameaçadora, e que ele precisa tomar cuidado, precisa escutar sua voz, não pode caminhar naquela senda. Mas ao mesmo tempo, quando o filho depara-se com o obstáculo, e aqui é uma fala de um pai que, embora jovem, com aparência de 38 anos, com um filho com 31, com um com 25, com um com 12, então tem uma rodagem aí de criar filhos, eu já vivenciei essas duas experiências, houveram momentos que eu tive que me portar, que agir com firmeza, mas não foram poucas as vezes que eu tive que agir também com os meus filhos como um encorajador. Os obstáculos, os paredões que surgiram, para que eles não ficassem desanimados, para que não ficassem desanimados. E o escritor aos hebreus, como um pai falando ao filho, ele assume, ele apresenta como que um padrão em toda a estrutura da carta aos hebreus, ele apresenta esse padrão. Só para você recapitular, não vou ler, mas para você relembrar, no capítulo 6, fazendo um corte, no capítulo 6, ele no primeiro momento fala com muita firmeza, advertindo sobre o perigo da apostasia. o perigo de abandonar a fé. Mas no mesmo capítulo 6, no versículo 9, 12, logo a seguir, depois de falar com firmeza, ele vem e encoraja os seus leitores, aqueles irmãos que estavam enfrentando as situações difíceis, sofrimento. E o capítulo 10, que nós já lemos boa parte dele, ele adota esse mesmo padrão, ele vai construindo esse padrão. Advertência, admoestação, cuidado. Vocês não podem trilhar esse caminho, porque isso é perigoso. E se vocês trilharem esse caminho, não há retorno. E ao mesmo tempo, ele encoraja. Então, vejam que no versículo 26, ele disse assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Ele está divertindo, admoestando. Mas quando ele passa para a parte final do capítulo 10, ele agora vai encorajar, encorajar os seus leitores, aqueles irmãos. Então, o que ele faz é o seguinte, ele, como um pastor, um pastor de ovelhas, ele tem essa maestria conduzida pelo Espírito Santo de fornecer à igreja doutrina. Quem é o Senhor Jesus? A grandeza do Senhor Jesus? A superioridade do Senhor Jesus? O sacrifício do Senhor Jesus? Em assimilando, acolhendo as verdades de quem é Jesus e do que Jesus fez, isso fornece, então, para o cristão, o discípulo de Cristo, confiança. Depois que ele faz isso, ele passa, então, como um pastor, a falar, mas cuidado, cuidado com isso, cuidado com aquilo, preste atenção, veja os exemplos daquelas pessoas que foram tiradas do Egito, a incredulidade fez com que elas tombassem no deserto, elas morreram por conta de um coração endurecido, então, olha o exemplo da história, vocês não assumam essa postura e ao mesmo tempo ele diz, eu tenho encorajamento, vocês podem confiar em razão daquilo que o Senhor Jesus é e daquilo que o Senhor Jesus fez, vocês podem prosseguir e vocês vão cruzar a faixa de chegada, confiados nele e no que ele fez. Então, antes, como é que ele faz, então, antes ele apresenta a sua mensagem e ela vem carregada de admoestação, vocês já ouviram isso aqui, vocês já ouviram isso, mas ao mesmo tempo ele traz encorajamento, incentivo para os crentes, antes, no capítulo 10, no versículo 26 a 31, ele apresenta um alerta solene, ele fala, olha Deus, Deus é fogo consumidor, horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, mas ao mesmo tempo agora ele traz um incentivo amoroso. Meus filhos, como que dizendo, meus filhos, vocês sigam adiante confiando nele, não deixem de confiar nele, porque disso depende o êxito de vocês nessa caminhada. Então, o nosso tema nessa noite é o que fazer para prosseguir? O que fazer para prosseguir quando há tantos embaraços, tantas competições, conspirações, sofrimento, tanta hostilidade e até mesmo o abatimento da alma. Você já ficou abatido? Já ficou desanimado, hein? Eu já fiquei desanimado. Eu já fiquei desanimado. Mais de uma vez. Então, isso acontece com a gente. As luzes que se apagam e o cara que tem que ir lá para o nono andar, sei lá qual o andar dele, do camarada que falou, vocês ouviram a história? Apagam as luzes, tem duas crianças, tem as bolsas da criança, tem que ter coragem para encarar o negócio, gente. O que fazer para prosseguir? Aqui nós vamos ver duas verdades, mas antes vamos ler o texto. Capítulo 10, versículo 32 ao 39. Está escrito assim, palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração nessa noite. lembrai-vos, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuírdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tem desnecessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia, o meu justo viverá pela fé e, se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Você pode repetir comigo o versículo 39? Nós posso te pedir mais uma coisa? Olhe para aquele que está do seu lado, você fica em silêncio, aquele que vai mirar em você e ele vai dizer para você, nós, você olha para quem está do seu lado e diga para ele. Nós muito bem, muito bem, o que fazer para prosseguir? São duas verdades. Primeiro, lembrar para alimentar a fé, lembrar para alimentar a fé, depois, perseverar para exercitar a fé. Esses cristãos que receberam essa epístola são considerados pelos estudiosos com base no capítulo 2, no versículo 3, como cristãos de segunda geração. Tem aquela primeira geração de cristãos e essa geração aqui é uma segunda geração de cristãos. E agora que ele está finalizando esse bloco, ele começa falando, lembrai-vos, lembrai-vos. Talvez você já tenha sido perguntado por alguém da seguinte forma, você se lembra? Já aconteceu isso com você? De alguém chegado, de alguém que conhece a sua história, de alguém que vê você em uma determinada situação, vivenciando uma experiência e de repente para estimular ou talvez para dissuadi-lo de determinadas situações, você se lembra? Você se lembra daquilo? Você se lembra do que aconteceu? E de repente a pessoa emendou e disse assim, não se esqueça. Eu, por exemplo, escuto, escuto com frequência de pessoas próximas de mim e do Espírito Santo de Deus que sussurra no meu ouvido, não se esqueça de onde você foi tirado, lá de trás das malhadas, não foi feito o príncipe de Israel, mas eu estava lá atrás das malhadas, não se esqueça, lembrai-vos, lembrai-vos. E às vezes esse negócio de lembrar pode ser uma situação, uma experiência gostosa de ser relembrada, de ser memorada, rememorada, mas também pode ser uma situação amarga, vivenciada. E vai depender de como que você vai relacionar com isso, como que você vai absorver isso. E para aqueles cristãos que estão recebendo ou que receberam esta epístola, trata-se de um período difícil, lembrar tinha a ver com um momento difícil, que já tinha ficado para trás, embora eles estivessem enfrentando um momento difícil no momento que eles receberam a carta, mas eles já tinham vencido uma etapa difícil, dificílima. A fé desses irmãos, desses cristãos que receberam esta epístola, é uma fé que foi severamente provada, eles foram testados. Você deve ter percebido aí os vários conceitos que são utilizados nos primeiros versos da nossa leitura, versículo 32, versículo 33, versículo 34, que traz conceitos assim fortes, luta, sofrimentos, espetáculo, opróbrio, tribulações, e vai como que mostrando a experiência deles e de outros cristãos também, naquela região e para além daquela região que passavam pelos mesmos aperreios, situações difíceis. Para aqueles cristãos, portanto, nós poderíamos dizer meio que poeticamente falando que não houve mar de rosas, mas havia sangue, havia um mar de sangue, cristãos morreram, cristãos foram torturados e tiveram que selar o seu testemunho com a morte, então era um momento bem difícil e é dentro desse corredor da história que o escritor, os hebreus estão falando lembrai-vos lembrai-vos e lembrar aqui vai ser um elemento para nutrir a fé, revisitar a história vai ser como que um elemento para fortalecer a fé, aquela fé que está minguando, que está sendo solapada pelas ondas bravias do sofrimento da tribulação precisa de nutrientes, como é que faz? Lembrai-vos, lembrai-vos, o tema aqui o tema aqui é fé fé é o foco do autor aqui, ele vai trabalhar agora nesse finalzinho desse capítulo e o capítulo 11, aquele capítulo mais denso considerado o capítulo dos heróis da fé como que falando olha, percebam mais adiante no capítulo 11, percebam que irmãos no passado tinham a mesma fé a fé da mesma natureza ela não diverge é a mesma natureza em situações diferentes em experiências diferentes e todos eles não recuaram tiveram seus embates seus altos e baixos seus vales mas eles não desistiram então ele vai como que falando disso e nos preparando para a gente dar esse salto dar esse passo e adentrar no capítulo 11 mas aqui o que ele está fazendo é o seguinte olha tudo começa com a fé a vida cristã não começa com obras não começa com guardar as leis não começa com guardar as cerimônias começa com a fé a fé é o instrumento pelo qual você recebe a oferta da salvação em Cristo Jesus e é inserido nessa relação tudo começa com a fé mas se tudo começa com a fé tudo prossegue também com a fé não pode haver interrupção não pode ser fé no início e no meio da caminhada agora é obras ou guardar a lei o justo vive pela fé o justo vive pela fé então o instrumento com o qual nós nos apropriamos e recebemos o presente da salvação também é o instrumento pelo qual nós precisamos exercitar na caminhada diante das situações embaraçosas e difíceis por que que eles conseguiram resistir por que por causa da fé porque a fé fazia com que eles olhassem para além das realidades circunstanciais se você olhar o versículo 34 você vai perceber que é isso que acontece por que que eles enfrentaram e resistiram a luta grande luta não é luta é grande luta é uma luta adjetivada é grande luta não é sofrimento são sofrimentos é espetáculo é um opróbrio é o escárnio são tribulações não é tribulação é tribulações e aí o versículo 34 no finalzinho vai dizer por que que eles enfrentaram tudo isso venceram aquela etapa e vai dizer o seguinte tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável se você tem o vírus do tio Patinhas tio Patinhas era o tio Patinhas você não vai resistir durante as intempéries da vida se você é materialista se o seu coração está aqui embaixo quando a luta chegar quando bater a sua porta as intempéries as tribulações você não vai dar conta você não dá conta ninguém dá conta quando alguém vem e te insulta quando alguém vem e te fere com palavras quando alguém vem e fere o seu físico quando alguém vem e fere a sua honra quando alguém vem e se apropia daquilo que é seu ganhado com muito suor com muito trabalho se você não tiver os olhos para além dessa realidade você se perde você recua mesmo você sucumbe você fica de mal de Deus você fica chateado então por que que eles resistiram por conta da fé porque a fé deles desses irmãos fazia com que eles olhassem para além das realidades daquilo que estava sendo vivenciado daquele momento de sombrio de choro por que? porque eles olhavam e o patrimônio deles era superior durável ô querido irmão nossa pátria não é aqui embaixo aqui nós somos peregrinos aqui a gente cumpre com as nossas obrigações nossos deveres amanhã aliás eu sinto muito preciso te dizer amanhã você vai ter que levantar e trabalhar alguns mais cedo alguns mais tarde mas você vai ter que ir mas você não é daqui de baixo você é de cima nossa esperança está no senhor jesus nossa pátria está nos céus de onde aguardamos senhor jesus o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual o corpo da sua glória ou você coloca os seus olhos no andar de cima ou você sucumbe aqui embaixo então ele note que quando ele vai falar de lembrar para nutrir a fé para resistir aquele momento agora que é um outro momento talvez não tão distante do outro já vencido você vai perceber que ele faz uma lista vai catalogar situações lembrai-vos lembrai-vos porém dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos ora expostos como em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados porque não somente vos compadeceste dos encarcerados como também aceitastes olha só isso aqui gente aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens já pensou alguém o estado confiscando aquele carrão bonito que você tem lá sua casa aquela casa que você tem lá no parque Jardim Botânico o estado confiscando isso o que é isso e o que eles tinham como é que eles experimentaram isso aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens o império romano confiscando se apropriando por conta da fé deles vão negar o senhor Jesus não, não quem é senhor é César ou é esse Cristo que vocês estão não Jesus é Quírios Jesus é Quírios não César então passa pra cá além disso xilindró por que resistiram? por causa da fé agora veja só o texto muito interessante né porque o texto diz assim lembrai-vos porém dos dias anteriores em que depois de iluminados gente como que o evangelho do senhor Jesus o evangelho anunciado pelos apóstolos o evangelho da igreja primitiva como que era diferente desse evangelho desse outro evangelho que é pregado aí hoje né porque as pessoas convidam você pra que? vem seus problemas serão resolvidos você vai ter uma vida próspera as coisas serão alteradas né aqueles probleminhas que você tem aí serão todos eliminados e aqui ele tá dizendo não quando se inicia na fé quando se decide por Cristo quando o evangelho ilumina o entendimento transforma o coração desencadeia com isso o que? lutas 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 vem lutas quando quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus me chamou e eu entendi e respondi com fé e obediente e arrependimento eu passava por situações passei por algumas meus colegas de trabalho às vezes num ambiente assim eles zombavam escarneciam dentre as muitas brincadeiras se passasse uma moça eles falavam aí aí Fábio Fábio é crente Fábio não gosta de mulher não falei gosto sim casei eu tenho uma desde os 18 anos gosto muito mas era um tipo de zumbaria disposição tá vendo aí crente crente é careta mesmo não custe a vida mas era o tipo de situação que eu enfrentei é muito diferente do que esses irmãos estavam enfrentando ou enfrentaram e de que muitos irmãos enfrentam por aí afora no mundo e talvez até você enfrente as suas depois você pode contar pra gente em tempo oportuno o certo é que ele vai dizer olha depois de iluminados sustentastes grande luta a ideia de de luta aqui é a ideia que traz de de um atleta é um conceito atlético das olimpíadas olimpíadas vivenciadas experimentadas então é como se essas pessoas fossem colocadas diante daquele cenário e como que elas eram abusadas trituradas e sofriam ele traz um outro conceito que era conhecido o conceito espetáculo que é a ideia de um teatro é como se se os cristãos fossem colocados expostos diante daquela situação da zombaria e as pessoas aplaudiam e riam e zombavam e gargalhavam diante daquilo dos cristãos dos discípulos de Cristo pessoas expostas como que numa arena e na história da igreja a gente não fica sabendo que o coliseu em Roma foi usado pra isso pra muitas vezes em muitas situações pra animais famintos e ferozes devorarem crentes crentes não foram queimados por deliberação do Estado fazendo anacronismo então esses irmãos passaram por tudo isso quem aqui viu o filme o máximo é o máximo o general é o máximo né o máximo o general hein gladiador eu estou citando o nome gladiador né eu acho que aquilo ali de alguma forma lança um pouquinho de luz né gosto demais eu já assisti acho que umas cinco vezes porque ele no finalzinho ele tem um negócio da eternidade você lembra da eternidade tem um pouquinho de porque todo filme tem né hora mais hora menos tem mas ele o que que quando ele é levado para a batalha final o que que é feito com ele o que que o carrasco faz vai lá na cela dele e sutilmente apunhá-la né e o deixa vulnerável para colocar diante do espetáculo para zombar para tripudiar esses cristãos eles estão como que numa arena olha a situação olha o cenário luta sofrimentos espetáculo opróbrio tribulações mas eles não arrefeceram pelo contrário mesmo diante dessa turbulência toda havia uma disposição por conta da fé desses irmãos de praticar a doutrina qual seja de acudir aqueles que enfrentavam situações semelhantes alguns encarcerados encarcerados diz o texto que eles tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados porque não somente compadeceste dos encarcerados olha só como diz o texto eles estão enfrentando e ao mesmo tempo diante daquela celeuma toda eles viam uma oportunidade para serem generosos para imitar o senhor jesus para levar um pouco de compaixão para aqueles que sofriam e que estavam encarcerados aprisionados por conta da fé por conta do testemunho no senhor jesus e tudo que eles vivenciam eles vivenciam por conta da fé que eles têm só que agora eles estão no momento que a fé está sendo atacada de novo e eles correm o risco de sucumbirem novamente o que ele faz lembrai-vos revisitem o passado tragam a memória de novo tudo aquilo não como que para ter prazer naquele sofrimento mas para perceber que a postura de vocês enquanto cristãos enquanto discípulos de cristo foi fundamental para que vocês não sucumbissem para que vocês continuassem testemunhando e dizendo o senhor é deus o senhor é deus é sofrimento físico é sofrimento emocional é agressão física é agressão verbal é perseguição por parte dos familiares dos patrícios mas é perseguição também por parte do estado é o estado que está tomando se apropriando dos bens deles é tudo isso é tudo isso eles estão passando por isso e diante disso o escritor diz vocês resistiram vocês resistiram e por isso não se esqueça lembrai-vos lembrai-vos quando você enfrenta uma situação difícil o que é que você faz? fica olhando para o seu próprio umbigo ou revisita o passado como que a mão de Deus te sustentou lá atrás como que você foi ousado naquele período do primeiro amor como que você tinha mais ousadia estava mais confiante mesmo diante dos embaraços você não arrefeceu e não cedeu um milímetro sequer por quê? porque você estava firme e aí você chega num outro momento e enfrenta uma outra situação semelhante talvez ou talvez um pouco pior o que é que se faz? lembrai-vos lembrai-vos porque existe essa possibilidade de sofrer pessoalmente individualmente mas existe também a possibilidade de sofrer comunitariamente você sofre sozinho mas outros sofrem com você e daí você precisa ombriar com outros acudir a outros ele está falando assim vocês se lembram que vocês mesmo diante daquela situação vocês visitavam vocês se compadeceram dos encarcerados vocês cuidaram uns dos outros porque estar na prisão naquele tempo não é como no nosso dia hoje os delinquentes pedem direitos humanos pedem para que dá um monte eu acho que até frigobar daqui a pouco vai pedir para levar para a cadeia naquele tempo não era preciso lembra que Paulo preso tinha os irmãos se mobilizaram para levar alimento para Paulo levantar recursos para cuidar de Paulo hoje não hoje o sujeito está preso recebe até um valor cometeu delitos contra a sociedade recebe um valor aqui não e esses irmãos eles são diligentes eles aprenderam o que Paulo disse levai o fardo uns dos outros eles estão juntos eles estão ali caminhando juntos irmãos é porque que eles estão passando por isso logo depois de serem iluminados é porque antes de Cristo o pecador pertence ao mundo é amigo do mundo e ama o mundo quando a pessoa não tem Cristo ele é do mundo pertence ao mundo esse sistema maligno esse sistema hostil e ele é amigo do mundo ele gosta desses pensamentos dessa postura dessas crenças dessas coisas e além disso ele ama essas coisas ele é amigo ele pertence ele é amigo e ele ama essas coisas mas depois com Cristo o pecador não é do mundo ele é enviado ao mundo e ele passa a ser odiado pelo mundo Jesus diz assim se odiaram a mim vão odiar vocês também tem gente que quer ser crente e quer ser amigo do mundo não dá não combina não combina o mundo odeia você você é de Cristo você é discípulo de Cristo o mundo odeia você o mundo não gosta das suas convicções o mundo não gosta do seu comportamento o mundo não gosta dos testemunhos que você dá o mundo não gosta de você não crente o mundo te odeia ele espera uma oportunidade para abocanhar você triturar você e esses crentes passam por isso agora pense comigo como nós nos portamos hoje no seguinte ponto o que nós sentimos quando nós somos informados sobre os infortunios os sofrimentos enfrentados por irmãos nossos o que a gente sente quando alguém sofre alguma perseguição o que você faz o que você sente se não é presbiteriano pastor vai me perdoar o que é isso tem teólogos na nossa pátria que servem em outros arraiais que eu sou de uma outra escola teológica nós somos de uma outra escola mas eles tem muito mais coragem do que nós para denunciar as coisas que estão acontecendo aí e às vezes a gente a gente se cala quem aqui fez algum comentário em favor de André Valadão não fizemos cortaram a fala dele trituraram o cara eu não sou da escola teológica dele mas ele é um crente o que a gente sente uma hora pode ser para mim e para você quem sabe uma hora você tem que me visitar lá na Papuda por conta do testemunho ou visitar o Carlitos ou um presbítero e eu fico aqui eles vão não, o que é que você sente quando tem crente sendo perseguido no seu trabalho você se condói você tem empatia você encoraja você, ah, mas você falou no lugar errado na hora errada é isso mesmo o que é isso, rapaz ah, não se tem crente sofrendo lá na Coreia do Norte ah, num país desse aí autoritário e alguma coisa desse tipo que cerceia a fé a liberdade de expressão e etc e tal aí tudo bem mas quando chega para a gente a gente quando é no nosso quintal a gente, ah, não mas também esse jeito dele aí está vendo falou errado na hora errada eu citei aqui um exemplo aleatório mas tem muitos outros irmãos que tem muito mais coragem do que nós entendeu e são perseguidos e o que é que a gente faz a gente não faz nada mas esses irmãos aqui não é porque a gente é muito barrista né denominacional não, se é da minha denominação tudo bem se não é não, só não dou canja para hereges seitas seitas aqui não esses irmãos estão sendo recomendados lembrai-vos o tempo foi ruim o tempo foi enfrentado por vocês não se esqueçam não recuem não desistam não retrocedam avançem crentes avançem crentes o que que ele está fazendo ao fazer isso ele está fazendo o seguinte nutram a fé de vocês ela precisa de nutrientes como que faz? relembrem o que vocês passaram como vocês resistiram como que vocês se mantiveram foram dias difíceis mas foram superados e agora é um outro momento é um outro momento para se vivenciar a fé novamente por aqueles irmãos daí a gente chega no segundo momento aqui perseverar para exercitar a fé primeiro é lembrar para alimentar a fé depois perseverar para exercitar a fé veja que estou dividindo isso aqui do versículo 36 ao versículo 39 né mas vou retomar aqui o versículo 35 quando ele diz o seguinte quando ele fecha essa ideia falando para lembrar depois que fecha a ideia lembra disso lembra daquilo faz uma lista ele fala assim não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão então diante disso não é hora de ceder de jeito nenhum é preciso ousadia tanto quanto no início agora não pode ser diferente e aí ele vem no segundo bloco que eu estou dividindo aqui do 36 ao 39 com efeito tendes necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se comprasa a minha alma nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma diz a palavra de Deus a fé que que é gerada no nosso coração essa nossa fé ela deve ser professada 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 com ousadia mas ao mesmo tempo ela precisa ser exercitada exercitada uma fé que fica escondida que que não é evidenciada dentro dos desafios e das oportunidades de de dizer no que creio e porque creio é uma fé que vai minguando vai ficando adoecida e talvez até é inexistente então ela precisa o tempo todo diante dessa ou daquela situação de acordo com o compasso da história e das mudanças que vem de como que as coisas vão se delineando ora para trazer calma ora para mostrar a sua hostilidade é preciso que haja exercício e como que exercita é perseverando perseverando reafirmando ratificando o que se crê porque diante da fúria do diabo da hostilidade do mundo da malignidade do homem o cristão não pode arrefecer na fé não pode arrefecer não pode negar não pode dizer uma coisa numa situação confortável e quando a situação fica difícil ele diz outra coisa daí ele diz olha com efeito tem desnecessidade de perseverança é necessário é vital é essencial que vocês perseverem positivamente negativamente ele falou no versículo 35 não abandonéis portanto a confiança positivamente perseverem perseverem o cristão ele precisa perseverar precisa perseverar precisa perseverar o meu meu padrasto esposo da minha mãe ele criava cabritos dentre outros animais e depois de um tempo os cabritos foram se distanciando se distanciando daquele lugar onde a gente tinha acesso e eles foram meio que tornando selvagens e subiram para uma pedreira uma pedra de talvez sei lá 200 e 250 metros de altura de altitude e um dia eu devia ter sei lá uns 13 14 anos ele pegou o rifle e falou vamos subir hoje nós vamos matar pelo menos dois cabritos já que eles não vêm mais então nós vamos e subimos e fomos subindo e fomos subindo chegou a certa altura eu não sei quantos metros os meus pés os meus pés começaram começaram a suar eu tenho pavor de ir na casa de quem mora em apartamento e o camarada vai lá a piscina não, não me chama ali não, tá de boa aqui precisa ficar olhando então eu subi e de repente em algum momento depois de alguns metros eu resolvi olhar para baixo e meus pés começaram a suar e tremedeira e naquele instante eu fiquei com medo eu fiquei paralisado e eu não me mobilizava e não conseguia e ele não tinha como me ajudar também naquela situação descer eu não conseguia no lugar onde eu estava eu não conseguia e eu comecei a pensar eu vou morrer eu vou morrer aqui se eu ficar parado aqui eu vou morrer ele não vai ter condição de vir onde eu estou e talvez ele nem tenha coragem de vir onde eu estou e eu pensei eu vou morrer até que um lapso numa faísca de coragem de perseverança eu decidi prosseguir não de modo naquele nessa 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 posição eu fui meio que trilhando mas não para baixo para cima perseverando 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 sem olhar para baixo sem olhar para baixo eu entendi que o meu medo maior e a minha fobia estava no olhar para baixo recuar não podia descer eu não conseguia então era preciso subir num lapso de coragem de alguma coisa da graça de Deus eu prossegui eu perseverei e eu subi cheguei no topo da pedreira se você parar ele está dizendo se vocês pararem vocês vão vocês vão morrer na vida cristã não tem essa de parar parar é sinal de morte estagnar é sinal de que vai adoecer e vai se perder as energias e não vai chegar a lugar nenhum então continue continue não pare a necessidade de perseverar é o que ele está dizendo vocês precisam perseverar é urgente que vocês perseverem porque em perseverando vocês estarão fazendo a vontade de Deus e em fazendo a vontade de Deus vocês alcançarão a promessa a promessa e ele está como que colocando dois estímulos primeira promessa você não só faz a vontade de Deus e não é chamada a fazer a vontade de Deus só em momento de calmaria é nos momentos mais turbulentos é que você evidencia quem você é em Cristo ou quem você não é em Cristo faz a vontade de Deus e em fazendo a vontade de Deus a recompensa não é que ele está trabalhando aqui a ideia meritória não ele está dizendo o seguinte porque esse é o fluxo da aliança a promessa tem a ver com a nova aliança com a conquista de Cristo com a oferta de Cristo em fazendo isso vocês hão de receber a promessa o que aguarda vocês é aquilo que está por vir vocês já tem o que Deus prometeu pela fé mas a concretização disso está no fato de que vocês precisam perseverar é isso que ele está estimulando o segundo estímulo é no versículo de número 37 porque ainda dentro em pouco tempo aquele que vem virá qual é o segundo estímulo? Cristo vai voltar se o negócio é difícil agora não perca as esperanças porque Cristo está às portas ele está falando isso isso é vital irmãos em tempo de sofrimento a mensagem triunfalista que não é o evangelho de Jesus vai passar vai dar tudo certo isso é uma balela isso aí entendeu? perseverem por conta da promessa perseverem porque isso é uma questão de tempo vai passar em algum momento e Cristo vai voltar a espera a espera não será longa para aqueles que tem os olhos voltados para o Senhor Jesus Cristo o justo ele vai dizer o justo o meu justo viverá pela fé o justo ele não vive pelas circunstâncias ele não vive pelo que ele vê ele não vive pelo que ele sente ele vive pela fé no Senhor Jesus e no evangelho do Senhor Jesus o cristão ele não avança por conta das obras nem da lei ele avança pela fé que ele tem no Senhor Jesus nada de retroceder nada de retroceder enquanto o sofrimento enquanto o sofrimento não passa enquanto a vinda de Cristo não se concretiza o justo vive pela fé vive pela fé e Deus tem prazer nesse tipo de gente capítulo 11 versículo 6 ele diz assim de fato sem fé é impossível agradar a Deus por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam fé é a fé e eu avanço avanço pra terminar se bem que esse dia eu vi o Nicodemus falando que quando o pastor fala que vai terminar não acredite é fake news eu quero concluir falando do efeito que o sofrimento pode produzir na vida de alguém por conta da fé depois finalizo com os dois versículos 38 e 39 o primeiro efeito que o sofrimento pode produzir ele é ele pode ser um aliado para robustecer a fé as provações às vezes vem e elas robustecem a fé de um crente a fé é provada as escórias são removidas e aquela fé se torna uma fé reluzente madura você tem condição de dizer porque que você crê porque que você age assim o sofrimento pode fazer isso mas o sofrimento também pode asfixiar a fé adoecer a fé vocês já viram que eu gosto de filme Deus não está morto quem assistiu acho que acertei o nome agora só não sei citar o nome toda vez que eu cito o nome de filme que eu erro Deus não está morto o primeiro o segundo eu não gostei muito não o primeiro está lá o sujeito que passou está indo para a universidade feliz da vida está noivo chega lá quem ele enfrenta quem ele encontra professor de filosofia ateu dogmático está ali para triturar quem é cristão aqui fala aí quem é cristão para triturar o sujeito e a noiva que está querendo casar fala não não bate de frente não que isso vai atrapalhar ele não vai casar o cara está numa celeuma danada mas ele é crente ele não abre mão noivado vai para o beleléu mas ele não abre mão da sua fé influencia uma pessoa de uma outra crença lá na no restaurante não sei como é o nome daquilo lembra disso ele influencia ele cita C.S. Lewis o cara é batuta mas você se lembra qual é o porquê do ateísmo do professor quem se lembra a mãe dele era crente teve um câncer e ela orou e Deus não curou a mãe dele e ele então ficou endurecido o sofrimento às vezes endurece as pessoas as pessoas ficam fechadas e a gente corre esse risco de criar expectativas e botar expectativa em areia movediça sem sustentação sem aquilo que Deus não prometeu e aí se as coisas não acontecem a gente vai se fechando se fechando ficando de cara feia com Deus só que é você que vai sofrer com isso mas o o sofrimento tem essa 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 capacidade de produzir esses efeitos é o Hernandes Dias Lopes que diz o seguinte que o sol que amolece a cera endurece o barro e ele cita também ele fala assim o sofrimento pode levar alguns a abandonar a confiança em Deus qual é o papel do pastor que está escrevendo a carta é dizer não abandone a fé em Deus os dias são maus mesmo mas vocês já venceram a etapa pela fé avancem novamente perseverem novamente alimentem a fé de vocês novamente e botem os olhos de vocês no autor e consumador da nossa fé voltando então para os dois versículos primeira coisa versículo 38 toda geração precisa da admoestação que consta no versículo 38 que diz todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder se retroceder nele não se comprasa a minha alma toda geração em todos os momentos da história o cristão precisa dessa admoestação para a gente não cair na armadilha de achar que é pelas obras pela guarda da lei não é pela fé e se retroceder Deus não se compraz Deus não tem prazer naqueles que recuam segunda coisa versículo 39 todo cristão queira ficar em pé com a sua bíblia aberta estou terminando todo cristão deve ter condição de dizer com força o que o versículo 39 diz você pode dizer agora olhe pra mim e reproduza o que eu vou dizer agora não é pro outro dizendo pra você mesmo eu não faço parte daqueles que desistem eu sou da fé para a conservação da alma agora volte para o outro e diz novamente o texto nós porém Senhor Deus cuide da noiva do teu filho Jesus abençoe sustente e que essa semana seja uma semana marcada por grandes experiências com o Senhor nosso Deus de vitórias que hão de vir pelo testemunho da fé que o teu povo jamais recue diante dos embates que o teu povo tenha ousadia e coragem para continuar dizendo que Jesus é o Senhor e que há salvação para todo aquele que nele crê oramos em o nome do Senhor Jesus e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem e permaneçam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora que a igreja cante o triplis amém 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 aleluia pode assentar